Sou a Sandra Sugieda, médica veterinária do Patas Com Você. Estou trazendo mais um vídeo com dicas muito importantes para você. Neste vídeo, vou falar sobre desidratação, queimadura solar, insolação e câncer de pele. Vou também aproveitar para dar dicas de prevenção aos riscos da exposição solar. Hoje o assunto é bem sério. Você está em dia com a carteirinha de vacina do seu pet? Porque eu vim falar sobre a raiva e ela mata. Ela mata praticamente 100% dos casos. Você foi mordido. E agora, o que você precisa fazer? Você já teve um cãozinho que comeu planta? Ele passou mal? Você ficou meio perdido de saber o que fazer? Se você levava no veterinário? Se você aguardava? Você sabia que o seu cão pode sentir desconforto e dor de ouvido? Mas você pode nem perceber que ele está com esses problemas? O conduto auditivo externo é composto por dois ramos. Você vai instilar, pingar algumas gotinhas, vai massagear. E os resíduos de cera vão ficar aderidos na orelha, na parte da pele. E aí você limpa com algodão. Eu vou compartilhar com você informações que vão te ajudar a identificar cidades de estresse no seu cão e ajudá-lo a acalmar como possível. Os pequenos cuidados podem fazer uma grande diferença na vida do seu cãozinho, dando a ele uma vida saudável e feliz. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Obrigada!